Dog Pena, veja só, tem muita comida por aqui, uma comida melhor que a outra, será que a gente pode sair sem pagar? É, tem mesmo, e a comida dá boa, mas eu não tô vendo atendente, tem certeza que esse planeta tem habitante? Ah, foi você que fez esse barulho? Ah, merda, eu sei que você tá usando a minha força, ai, lutar com você vai ser perda de tempo, já consegui o que eu queria, que era ganhar tempo, nesse exato momento, as minhas outras ilusões já fizeram o serviço, até mais. Ai meu Deus, o que aconteceu aqui gente, eu não consigo comer em paz? Ah, era uma emboscada, eu acho que era uma caçadora, enviada pelo Dog Day do futuro, ela queria alguma coisa, mas já não era com a gente, se era uma ilusão, ah, então não era muito importante, acho melhor a gente voltar pra casa agora. O meu pai, ele me levava toda noite, num domingo, pra gente pegar um ar fresco, pra gente fazer uma fogueira, foi assim que eu aprendi a fazer fogueira, e isso foi tirando o meu medo que eu tinha das coisas, e eu fico extremamente feliz que a gente está desenvolvendo latos na equipe, eu tenho muito, muito, muito orgulho de você, CatSnap, você fez uma evolução enorme, muito obrigada. Não entende que eu só fiz o meu melhor, e eu sinto que ainda falta muito pra eu cumprir meus deveres, você não tem noção, o qual no passado eu fiz coisas horríveis, e eu sinto que isso nunca vai ter cura pra mim, vai ter perdão no caso. Então, é uma forma de eu estar compensando, eu vou fazer de tudo pras coisas darem certo agora, e principalmente, proteger os meus amigos, coisa que eu não fiz no passado. Você é muito fofinho. E fica parada. Não é que é de mim? Não! Quem é você? O que você fez com ela? Eu sou a Caçadora. Bom, fiquei conhecida como a Caçadora entre as cinco melhores da galáxia. Eu fui contratada para acabar com a sua vida. Mas fique sabendo que eu poderia ter te matado no momento que eu entrei nesse acampamento. Então eu não quero te matar agora. O que você quer de mim? Não se preocupe com sua amiga. Ela só está parada, paralisada. Sempre congelada, mas ela está bem. Tá tudo bem. Então... Olha só, preciso te contar uma coisa. Já que você é o meu alvo, eu tenho que te levar para o Dog Day do futuro. Mas antes, preciso te contar como tudo aconteceu. Quem ele é e por que ele está fazendo isso. Não me pergunte porque eu gosto que meus alvos fiquem sabendo da história. Você vai ficar paradinho enquanto eu conto tudo. mas por que? Por que que você quer me contar sobre o Dog Day do futuro? Eu não quero saber mais nada dele. Ele é um monstro. Por que que você trabalha para ele? Vai chegar uma hora que ele pode acabar te traindo também. Só um momento. Aqui nesse exato momento, as minhas ilusões estão lutando contra a sua equipe. Por favor. Vou recolher elas. Por favor. Não, por favor. O telhado acaba aqui. Eu já vi que vocês são boas. Eu respeito a posição de vocês. Por isso que é uma das melhores da galáxia. Mas eu já perdi uma versão minha. Vocês já levaram outro Catnap 112. Por favor me ponte, por favor. Não precisamos mais de você. A nossa real caçadora já conseguiu encontrar o alvo. Você é um dos piores Catnaps que a gente já enfrentou. Seria um desperdício acabar com você agora. Iremos deixar para outro dia de caça. Vocês não podem me deixar sozinho nesse planeta. Pelo menos me volta pra casa. Não pode me deixar sozinho. Isso é injusto. Até mais, Catnap 112. Vai cuidar da sua vida. Não, suas covardes! Não! Ai... Nossa, eu nem tive chance nesse combate. É... É feio. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu seja o Catnap 112 mais fraco entre todos. Nossa, isso é pesado. Eu me sinto mal. Catnap 112! Você tá aí? Por que que você... Por que que você não tava respondendo? Alô? Ai! Ai que susto! Ai que susto! Ai que susto! Rob! Mas... Mas como você me encontrou? Idiota! Você tem um... Um localizador. A gente consegue. Só que no momento a gente tava precisando da sua ajuda e você não respondeu. Eu pensei que você tivesse ocupado. Você tava enfrentando né? As caçadoras. Estava! Inclusive duas! Eu não tive chance nenhuma. Elas apareceram na floresta. Me cercando, fingindo que eram você. Ai do nada virou outra. Me deram um soco. Me mandaram pra esse planeta. E ainda me chamaram de mais fraco. Olha só, calma, calma. Calma, a gente também enfrentou uma. A gente perdeu um baita tempo. Só que ela desapareceu. Segundo ela, ela conseguiu. Ela sequestrou Catnap. A gente deixou ele lá no restaurante. E a gente perdeu ele de vista. Eu nem sabia que essa mulher tinha todo esse poder. Como é que a gente ia saber se é uma ilusão ou não? Você pode ser uma ilusão. Ai, a gente perdeu ele de novo. E o Dog Day também não responde. A gente precisa voltar pra nave, tá? E pensar num plano agora. Vem, vamos. Seja bem-vindo Catnap. O lugar eu te trouxe aqui. Esse acontecimento, ele ocorreu logo após que o Dog Day do futuro foi atacado pelo Alien. Que você sabe muito bem que o Dog Day do futuro na verdade é um Alien. Então, você deve estar se perguntando. Por que você está me mostrando tudo isso? Eu vou te dizer, Catnap. Que apesar de eu ser caçadora e eu estar caçando você. Vou te dizer que eu não confio 100% nele. Sabe por quê? Porque ele, esse alienígena, ele é mandado pra atacar planetas. Que inclusive a minha amiga, a minha família, eu fui vítima do ataque daquele maldito Alien. É, eu ia falar isso mesmo. Por que a senhora está me mostrando tudo isso? Você pretende ganhar o quê? Eu pretendo, Catnap. Eu sou uma anti-herói, digamos assim. Eu preciso que você entenda o que aconteceu com aquele cachorro. Pra você entender com quem você está lidando. E também pra você ver, né? Que tipo de inimigo, que tipo de amigo você pode fazer. E outra coisa, criança. Esse aqui é o Dog Day do futuro. Com o alienígena possuindo seu corpo, destruindo a carcaça por dentro. E a cabeça dele, nesse exato momento, deve estar falando. Vou matar a cafeína. Quem é aquela garota que você viu sem a caixa de som? É. Ele tinha dito pra mim, esse mentiroso. Que... Foi um Catnap que arrancou a caixa de som dela. Mas foi ele. É claro que é mentira. Aquele alienígena é narcisista. Egoísta. Só pensa nele mesmo. E você acha mesmo que eu confio nele? Não confio. Não se preocupe. E tem uma coisa que eu preciso falar. Eu meio que acabei empurrando o seu Dog Day de uma colina. O quê? Por que você fez isso? Tá tudo bem com ele? Não se preocupe. Fazia tudo parte do plano. Foi uma colina de uma altura média. Ele deve estar bem. Ufa. Por favor, não me mata do coração. Eu tava achando que ele tava bem lá. Cafeína! Ai, que dor de cabeça! Onde tem essa mulher? Dog Day. Moa. Onde você tava? Que demora! Desculpa, desculpa. Eu tava preocupada. Você... Você desapareceu. Tá tudo bem? Esse corpo... É tão magro. Olha só. Eu quero... Eu quero... Eu quero que você me ajude. E você não tá me ajudando. Tá ouvindo? Eu tô fazendo o máximo que eu posso, por favor. Entenda isso. Sabe o que... Sabe o que acontece? O quê? É que... Eu cansei. Cansei de confiar nos outros. Ninguém é confiável nessa aposta, entendeu? Nem você! Se eu depender de você... O meu plano... O meu plano literalmente vai por água abaixo! Ai, esse corpo ainda! E sua voz me irrita! Eu tô tentando, tá? Eu tô tentando ser uma... Namorada perfeita. Tá difícil. Você não é mais o... O... O Dog Day que eu conheço. Tá difícil. Tá sendo muita coisa pra mim. É claro que tá, né? É claro que tá! Vamos fazer o seguinte... Eu sei que você... Como ninguém é confiável nesse mundo... Se eu descobrir que você está abrindo sua boquinha pra falar pra todo mundo que eu sou alien... Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, infelizmente, abrir isso aqui. Abrir sua barriga... Ou abrir sua garganta... E tirar suas cordas focais! Já que você abre sua boca! Já pra ser fofoqueira, me ouviu? Não! Não ouvi! O que você disse? Eu não ouvi! E você quer saber o porquê? Porque você nunca... Vai ser o Dog Day de verdade! E eu prefiro morrer... Do que passar minha vida com você fingindo! Você que pediu! Isso que você acabou de ver, Katnep! Foi o que ele fez com ela! Nada justo! O próprio alienígena entrou no corpo do Dog... E tirou as cordas focais da esposa! Que triste! E sabe o que é o pior de tudo? É que ele pode fazer isso com qualquer um! Com todos os seus planetas! Se a gente não fizer nada! Tá entendendo por que eu estou te mostrando a verdade? Poxa! Quando me disseram... Eu... Eu nunca pensei que fosse tão ruim! Ah... Obrigado! Por estar me mostrando isso! E pior que Katnep! Isso foi só 5% das trucidades que esse alienígena causou! Ele fez pior! Matou crianças! Fez... Ele dizimou vilães! Dizimou cavaleiras destinadas a mudar o mundo! Matou famílias! Eu não consigo nem lembrar! Ou seja... Desculpa! Desculpa pelo que o fez! Mussa! Eu não ia me perdoar se eu fizesse o mesmo! Eu estava trilhando o mesmo caminho que esse assassino cruel! Mussa! Tá tudo bem! Todo mundo comete erros! Eu te entendo completamente! Mas ó... Se você conseguiu me mostrar isso! Através de uma ilusão! Você consegue... Mostrar... A fraqueza dele! Porque eu estou treinando pra isso! E eu estou com um mestre chamado Katgarra! Ele é um Katnep também! E eu confesso que... Eu estou ficando cada dia mais forte! E se eu souber a fraqueza... Vai facilitar muito pra mim! Tchau! 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 Tchau!